Olha, eu acho que a preocupação de quem entrar é tentar manter o nível, é oportunidade para alguns jogadores, oportunidade única, os jogadores estão aguardando, o Paulo já falou que tem a possibilidade de começar essa partida poupando alguns titulares para a partida de quarta pela Copa do Brasil. Então vai ser oportunidade de mostrar, mostrar serviço e mostrar a qualidade do elenco. Se está aqui no São Paulo tem totais condições de estar jogando.